Olá, boa noite. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de mortes no Brasil. No panorama de hoje, nós vamos chamar a atenção para os sintomas da doença. Quais os procedimentos para quem está sofrendo um AVC? A importância de um atendimento rápido para minimizar os impactos no organismo e como prevenir o acidente vascular cerebral. Veja também, em Rio Grande, Vigília defende a instalação de termoelétrica no município. Feira da Aprendizagem na capital aproxima empresários e jovens em busca de emprego. E ainda, os cuidados com a comercialização e o uso de agrotóxicos. Você sabe como identificar se uma pessoa está tendo um AVC? Para isso, é fundamental conhecer os sintomas da doença. O acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no Brasil. E nove em cada dez casos podem ser evitados. Quem vê seu Adão assim, lendo tranquilo, fora do leito, nem desconfia que ele teve um AVC há três dias. Estava trabalhando quando não se sentiu bem. E para mim foi uma surpresa mesmo. E fiquei bastante assustado, por óbvio, até porque a dor foi imensa. E eu alerto as pessoas, de modo geral, que aprendam, por o mínimo que seja, a conhecer e a se reconhecer nos primeiros sintomas. O AVC ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro. Pode ser de dois tipos. O hemorrágico é quando ocorre um extravasamento de sangue dentro do cérebro, por um rompimento da artéria. O isquêmico é quando essa artéria oclui pela presença de um êmbolo, que pode ser formação local ou pode ter vindo de uma artéria do pescoço ou até mesmo do coração. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte no país, perdendo apenas para o infarto. Em 90% dos casos, poderia ser evitado se as pessoas conhecessem melhor os fatores de risco e fossem mais regularmente ao médico. O que vai levar a pessoa a ter um AVC? Obesidade, hipertensão, diabetes, deslipidemia, falta de atividade física, aquela pessoa que é sedentária, algumas doenças genéticas, as trombofilias. Isso acontece mais nos jovens. Mas o que acontece é que as pessoas não se tratam, sabem que tem pressão, não tomam a sua medicação e acabam fazendo o AVC. No Rio Grande do Sul, são estimados 15 mil casos por ano, com a mortalidade ficando em torno de 11%. Atender rápido alguém que tem AVC pode garantir melhor recuperação. Por isso, conhecer os sintomas é essencial. São eles, fraqueza nos braços e nas pernas, paralisia facial, alteração na fala e confusão mental. Para verificar esses sinais, peça para a pessoa sorrir, modo de ver a simetria na face, levantar os braços para verificar a perda da força e repetir alguma frase, averiguando a dificuldade na fala. O Hospital São José, no Complexo Santa Casa, em Porto Alegre, possui desde 2013, 10 leitos específicos para pacientes com AVC. As enfermeiras Daniele e Kátia fazem o primeiro atendimento. A partir daí, ele passa pela tomografia, onde é visto se tem o AVC isquêmico ou hemorrágico, e a partir daí ele vem para a unidade, se ele é um AVC isquêmico. Então, na chegada aqui, a gente tem que ter um olhar muito crítico em cima disso, porque a gente não sabe a maneira como esse paciente vai chegar, se ele vai vir acordado, se ele vai vir mais sonolento, se ele vai interagir ou não. Quanto menor tempo, no menor tempo que ele chegar até a emergência, até essa assistência, mais efetivo vai ser o tratamento. O atendimento ágil e o cuidado com a saúde foram fundamentais para o caso do seu Adão. O AVC foi isquêmico, né, e assim, bastante tênue, assim, tênue, que eu estou bem, graças a Deus, e conseguindo dar conta desta situação de me alertar a mim mesmo, aprimorar o meu capricho nesse sentido, há que se conhecer, e há que conhecer minimamente os sintomas, os sinais, para a gente poder ficar assim como eu, num ínfimo, bastante inócuo e bastante pífio, assim, no sentido de efeitos, né, e consequências. Domingo foi o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, e hoje o Panorama se une a essa campanha. Para saber, então, mais detalhes sobre como evitar o AVC e identificar os seus sintomas, nós conversamos agora com a neurologista Sheila Martins, presidente da Rede Brasil AVC, e também com a coordenadora do SAMU de Porto Alegre, Ana Maciel. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Panorama. Boa noite. A gente viu aí na matéria que o AVC é a segunda causa de morte no Brasil, mas é a primeira de incapacidade, né? Quais são as principais sequelas, então? Então, o paciente não tratado, ele pode ficar com o lado do corpo paralisado, pode ficar com desvio da boca, pode ficar com dificuldade para caminhar, problemas de memória, de compreensão. Então, a gente consegue evitar isso se o paciente receber um atendimento rápido. Qual é, Ana, o tempo máximo em que o paciente pode ficar sem atendimento e conseguir ainda assim evitar sequelas? O ideal é que o familiar já identifique, né, rapidamente, algum desses sintomas que a doutora Sheila comentou, não precisa ser todos, algum deles, e que acione um 9-2. A gente sempre fala que não tem um tempo a ser falado como tempo. O tempo é o mais próximo possível do início dos sintomas. Mas, a gente conversava antes, em 80% dos casos, tem aí mais ou menos um tempo que ainda assim a gente consegue ficar sem um problema mais grave no futuro? Sim, é que se o paciente receber tratamento de desobstruir o vaso e normalizar a circulação cerebral em até uma hora do início dos sintomas, a chance de ficar sem sequelas é de 80%. Mas os tratamentos, eles podem ser usados na veia até 4 horas e meia e por cateterismo até 8 horas, mais ou menos, em alguns casos um pouquinho mais. No atendimento do SAMU, como é que é no dia a dia? Vocês percebem que realmente a maioria dos pacientes consegue ter essa agilidade ou às vezes demora muito? Como é que é? O que é o mais comum? É com bastante frequência, os pacientes demoram a acionar o serviço de urgência. O que a gente percebe é que esse ano de 2017, talvez por campanhas e por um esclarecimento melhor da população, a gente tem tido mais casos, mais chamados a 192 por AVC. Para a gente ter uma ideia, sim, eram 519 casos em média até 2016. Esse ano, o ano ainda nem terminou, nós já estamos em 755 casos atendidos pelo SAMU por AVC. E qual o perfil desses pacientes? Bom, geralmente são os pacientes que têm os fatores de risco que a doutora Daiane já comentou, né? Então, paciente que tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, fumo, arritmias cardíacas, esses 5 são os principais fatores de risco, mas também obesidade, sedentarismo, dieta inadequada, estresse excessivo, todas essas situações aumentam o risco do paciente ter AVC. Mas pode acontecer em qualquer idade, então crianças também podem ter. Pois é, e crianças, por que uma criança tem AVC então? Fator genético, pesando? Geralmente sim, genético é um dos fatores e outros são alguns casos menos comuns, mas por isso que a gente não previne todos, a gente previne 90% dos casos. Esses que são inesperados, a gente não consegue prevenir. E é verdade que a idade em que acontece o AVC vem baixando, está sendo mais frequente agora também entre os jovens? Isso, 10% dos AVCs ocorrem abaixo de 45 anos de idade, que não é o habitual, a gente esperaria que isso acontecesse a partir dos 60, 65 anos. Isso acontece também porque os jovens têm uma vida que mudou com alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, fumo, e essas coisas estão levando eles a ter um AVC mais jovens. O que a gente pode fazer para prevenir o AVC? Em relação à prevenção, além de tratar esses fatores de risco que eu comentei, modificação dos hábitos de vida. Então, uma dieta mais balanceada, com menos carboidrato e gorduras e mais vegetais e frutas, exercício físico, atividade física regular também diminui a chance de AVC, menos sal na dieta, ter uma vida mais tranquila. Então, cuidar todos esses hábitos já melhora muito e já diminui muito a chance de um AVC. No protocolo de atendimento do SAMU, o que mudou nos últimos anos, que pode ser apontado como uma melhora na perspectiva dos pacientes, no atendimento com qualidade? Acho que existe mais conhecimento hoje da população em relação ao acionamento do 9-2, né? Mas o que persiste ainda, que eu noto, é que persiste ainda uma ideia errada de que eu sou hipertenso, eu tomo a medicação, mas agora estou bem, então eu deixo de tomar a medicação. Então, esse é um problema que persiste. Ele já era antigo e ele continua ainda existindo. Mas o acionamento, a divulgação das informações, eu acho que hoje é melhor. E muitos dos pacientes que vão para o hospital com AVC são casos recorrentes. Não é a primeira vez e mesmo assim não conseguiram evitar, né? Por quê? 30% dos casos que chegam no hospital, por exemplo, no hospital de clínicas, onde eu trabalho também, 30% são recorrentes. Os outros é o primeiro caso. E às vezes é porque eles param o seu tratamento. Então, muitas das vezes é porque eles param o seu tratamento e não tomam a medicação adequadamente, que é o que a Ana está comentando, né? Então, isso faz muita diferença. Perfeito. No próximo bloco, a gente volta a conversar, então, sobre como prevenir, sobre sintomas dessa doença. Vamos também ver a importância do atendimento de saúde adequado para tratar e prevenir o AVC. Mas agora o assunto é política. O ministro do Trabalho defendeu em Porto Alegre as mudanças nas leis trabalhistas. Em palestra a empresários gaúchos na Fiergs, Ronaldo Nogueira destacou a importância que passam a ter os acordos coletivos. A nova legislação deve entrar em vigor no mês que vem. O ministro falou para uma plateia de empresários e representantes de federações e sindicatos de vários setores. Ronaldo Nogueira sustentou que a reforma trabalhista traz segurança jurídica para as relações entre patrões e empregados. Afirmou que foi criticado por interpretações que levariam ao aumento da jornada de trabalho, o fim do 13º e das férias. Mas entende que o acordado sobre o legislado garante direitos constitucionais e dá mais mobilidade às relações de trabalho. O trabalhador vai continuar recebendo o seu 13º, vai continuar usufruindo de todos os direitos que ele tem hoje. E um direito fundamental que está especificado na Constituição e na própria CLP, que é os acordos coletivos. Os acordos coletivos estão especificados lá na própria lei, quando estabelecem as situações em que os acordos coletivos terão força dele. Nogueira afirmou que 60 milhões de brasileiros não têm uma atividade econômica hoje. A reforma trabalhista entra em vigor no próximo dia 11, mas ainda deve ser modificada pelo governo. A secretária do Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Maria de Fátima Paludo, pediu exoneração do cargo. Ela não esclareceu os motivos da decisão. Desde maio, seis integrantes do Secretariado da Capital já deixaram os seus cargos. Veja outras notícias em mais um resumo desta segunda-feira. Porto Alegre lidera o ranking das capitais brasileiras com maiores índices de furto e roubo de veículos. Os dados são do Anuário Nacional da Segurança Pública referente a 2016. O levantamento também revela que o Rio Grande do Sul registrou o maior número de feminicídios, que são os assassinatos de mulheres. O Estado ainda ficou em segundo lugar no ranking de homicídios múltiplos, com três ou mais vítimas. Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital para o concurso público da Brigada Militar, são 4.100 vagas para soldado. Os interessados devem ter entre 18 e 25 anos, nível médio completo e carteira de habilitação na categoria B. As inscrições abrem amanhã no site da Fundatec. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e as provas acontecem em 17 de dezembro, incluindo exame de saúde, psicológico e de capacitação física. A Imater estima uma redução em 40 toneladas na colheita de pêssego em Porto Alegre. O principal motivo da queda de 200 para 160 toneladas, na comparação com o ano passado, foi a redução no número de dias frios no inverno gaúcho. Com as altas temperaturas, a proliferação de insetos também atrapalhou os produtores da fruta. Criado para fortalecer a história e a cultura dos afrodescendentes aqui no Estado, o movimento Novembro Negro promove uma série de atividades. São apresentações de dança, oficinas, palestras. E quem nos traz mais informações sobre essa iniciativa é o repórter Felipe Prestes, que está lá no Memorial do Rio Grande do Sul. Boa noite, Felipe. Conta pra gente. Boa noite, Dalva. Eu estou aqui, então, no Memorial do Rio Grande do Sul, onde está ocorrendo o Seminário Africanidades. O seminário faz parte, então, do Novembro Negro, que é o mês que marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um líder da resistência quilombola durante a escravidão. E, então, nesse Novembro Negro, diversas entidades realizam muitas atividades em todo o Brasil. E aqui em Porto Alegre não é diferente. Temos uma dessas atividades, é o Seminário Africanidades, que começou na última sexta-feira, né? Um novembro estendido, começou na última sexta-feira, ainda em outubro, e vai até o dia 1º de dezembro, aqui no Memorial do Rio Grande do Sul. E fala, principalmente, da aplicação da lei de 2003, que determinou o ensino da história afro-brasileira, da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, uma série de professores do município que vai participar, vai falar das suas experiências em sala de aula. E a gente está aqui com uma Patrícia da Silva Pereira, assessora de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Educação. Patrícia, então, a ideia é trocar essas experiências, né? Ajudar nessa consolidação da aplicação dessa lei nas escolas. Fala um pouquinho pra gente da ideia do seminário. Então, esse Seminário Africanidades, ele vem pra compor um grupo de professoras do estado e do município de Porto Alegre, principalmente, que trazem, então, as atividades que elas estão divulgando nas escolas, que estão sendo realizadas dentro de cada sala de aula, dentro de cada grupo componente. E nos juntamos, então, desde agosto, organizando, temos uma mostra pedagógica no andar de cima, no segundo andar, e aqui embaixo, no térreo, no nosso auditório, tem palestras, seminários, rodas de conversa, uma grande gama de atividades que vão poder mostrar as atividades sendo realizadas, as pesquisas nessa área de educação antirracista, e, principalmente, todos os pensamentos e as diversidades que estão sendo mostradas em cada uma das áreas de ensino. Porque nós estamos trabalhando com cinema, com os mestres griosos, os mestres de saberes, estamos trabalhando com a matemática, com pesquisadores, com cientistas negros. Então, tem uma diversidade bastante interessante pra toda a sociedade que se interesse por essa educação antirracista. É, nesse momento, aqui no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, a professora Fabiana Soares Matias, da Escola Municipal Grande Oriente, está falando sobre o debate racial na escola através do cinema, né? Então, mostrando aí, falando de vários filmes que permitem ao professor abordar essa temática. E o interessante também é que o Memorial do Rio Grande do Sul é a sede aí, uma das sedes da Feira do Livro, né? Que também aqui na Praça da Alfândega, aqui em frente, é o memorial, né, Patrícia? Então, vai ter essa, digamos, essa confluência, né? Uma ligação muito forte entre o Seminário Africanidades e a Feira do Livro. Sim, nós somos parte. A partir desse ano, a Câmara do Livro nos colocou como parte da programação. Então, a partir de quarta-feira, as nossas programações já estão todas lá no site da Feira do Livro. E com isso, a Bienal do Livro também, a Bienal do Mercosul está trazendo também um aporte e organizar, ajudando-nos a organizar essas atividades. Tá certo. Muito obrigado, Patrícia da Silva Pereira, assessora de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Educação. E uma última informação, né? A gente esteve agora há pouco no Palácio Piratini, onde o CEPERS e o governo do Estado estiveram reunidos e o governo apresentou uma proposta aos CEPERS, se comprometendo a pagar os salários em dia, a partir de dezembro, dentro de alguns condicionantes aí, por exemplo, se a venda de ações do Banrisul for exitosa, se o governo conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal e também o crescimento econômico do Estado, o governo, então, se compromete a pagar em dia, a partir de dezembro, e também a retirada de uma proposta de emenda à Constituição, que retiraria da Constituição a necessidade de pagar os salários no último dia útil. Essa PEC, então, legalizaria, digamos assim, a prática do parcelamento de salários. O CEPERS, então, pede a retirada dessa PEC e o governo se compromete a retirá-la. O CEPERS ficou de avaliar a proposta, vai levar para as bases do sindicato e deve dar uma resposta aí nos próximos dias. Dalva? Obrigada, Felipe. E depois do intervalo, veja a importância dos profissionais de saúde estarem bem preparados para atender casos de AVC. E ainda, Vigília em Rio Grande defende a instalação de termoelétrica no sul do Estado. Nós já voltamos. As estatísticas ligadas ao AVC surpreendem. Estima-se que uma a cada seis pessoas vai sofrer um AVC ao longo da vida. Por isso, a importância de profissionais preparados para tratar a doença. É o que a gente confere agora na reportagem da UPF TV, a nossa parceira na região norte do Estado. Se hoje a dona Eva está no hospital, é porque há 15 anos passou por um AVC. A irmã, Terezinha, lembra bem como foi. Até foi uma vizinha que ligou, ela mora sozinha. Ela disse, ó, vem que a Eva não está legal. Está acontecendo uma coisa estranha com a Eva. E tudo começou com uma série de dores de cabeça, não levadas assim tão a sério. Eu achava que eu ia ficar louco, tinha tanta dor de cabeça. Mas eu nem ia para o médico. Eu disse, ah, depois eu volto, depois eu vou e não fui, não fui. E de repente aconteceu isso que a minha irmã contou. Eu fui na praça e na vizinha. Duas disseram, você não está bem, vai para o médico. Essa percepção dos sintomas pode ter sido o principal fator que tirou a dona Eva das estatísticas de morte do AVC. Como percebeu a tempo, ela conseguiu ser diagnosticada e receber o tratamento. E isso faz toda a diferença. Saber identificar o AVC é essencial, já que é uma doença muito comum. Tanto é que as estimativas mostram que num grupo de seis pessoas, pelo menos uma vai passar por isso. Se o diagnóstico e o tratamento acontecerem a tempo, até 90% das pessoas que sofrem o derrame cerebral podem voltar a ter uma vida normal. Prova disso é que a cada minuto sem atendimento, a pessoa pode chegar a perder quase 2 milhões de neurônios. Se essa pessoa demora muito tempo, ela vai perdendo 2 milhões de neurônios por minuto. E isso vai acabando praticamente com o cérebro dela que está cometido pelo AVC. Por isso que quanto mais rápido ela tratar, menor vai ser a sequela, porque a gente vai conseguir salvar mais tecido cerebral. Por isso é essencial que a própria comunidade hospitalar esteja atenta ao problema. O Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, tratou o assunto durante toda uma semana. Médicos, enfermeiros, técnicos, alunos, todos prestaram atenção nessa que é uma das principais causas de mortalidade, não só no Brasil, mas também no mundo. E a prevenção é bem simples, são aqueles cuidados que a gente já sabe. Manter ao longo da vida uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. E a dona Eva já entendeu o recado. Me cuido melhor hoje, e a partir de hoje mais ainda. Eu tinha vergonha de sair do caminhando torta, mas hoje não tenho. Hoje eu quero caminhar, caminhar, caminhar. Me mexer, me mexer, me mexer. É isso aí. Bom, aqui no estúdio a gente volta a conversar com a neurologista Sheila Martins, que é também presidente da Rede Brasil AVC, e com a coordenadora do SAMU de Porto Alegre, Ana Maciel. A gente viu a importância de profissionais bem preparados para atender os pacientes com AVC. E não é só na hora em que o problema acontece, também é importante trabalhar com prevenção, né? Precisamos ainda avançar muito na rede básica? Com certeza. Na verdade, cada vez mais tem sido capacitados os profissionais da rede básica para que eles saibam fazer prevenção e controlar esses principais fatores de risco que nós já falamos. E além disso, ainda existe um suporte do Telesaúde, que é uma equipe especializada, que está sempre pronta para dar algum auxílio caso exista alguma dificuldade. Qual o telefone? Ah, ainda não sei de qual é o telefone. É um 0800, mas todos os postos de saúde têm disponível, porque é um número 0800 gratuito que pode ser ligado de todo o Brasil. Perfeito, vamos pesquisar. E na chegada no SAMU, também é importante que a família tenha algumas informações para dar sobre como aconteceu esse AVC, né? Como é que faz? O que é importante ficar atento para chegar e ter as informações corretas, Ana? Eu acho que a informação mais importante que o familiar pode dar para a equipe de saúde que avalie esse paciente é o tempo do início de sintomas. Em especial, se ele não for naquele momento de aceleramento da linha de urgência, se ele foi dormir e estava bem, e que horas que ele foi dormir e estava bem, e que horas ele acordou, a gente sempre vai considerar o horário, então, o último horário que o paciente foi visto bem, sem esses sintomas. E suspeitando logo na chegada, tem que fazer o alerta para que o atendimento seja ágil. Isso, acionar a linha de urgência, 192. Perfeito. A gente conversava também sobre hábitos alimentares e como eles influenciam os riscos de um AVC. Um dos grandes vilões é o sal, mas tem agora um plano nacional que tenta reduzir o consumo de sal, principalmente os alimentos processados. Como é que é isso? Explica para a gente, por favor. Exatamente. Na verdade, o sal, o excesso de sal aumenta a pressão arterial, que é o principal fator de risco para o AVC. Se a gente tivesse que escolher só um. Então, reduzindo o sal na dieta, certamente a pressão diminui e nós evitaríamos muitos AVCs. Então, o governo federal fez uma negociação com as indústrias para diminuir a quantidade de sal nos alimentos processados. Isso foi um sucesso, realmente se conseguiu reduzir. E agora, atualmente, eles estão negociando para diminuir os carboidratos. Então, açúcar nos alimentos, principalmente os alimentos direcionados para as crianças. Quando é que deve entrar em vigor esse da glicose, então? Isso. O ministro da Saúde falou sobre isso há duas semanas no Congresso da Organização Mundial de Saúde. Eu não sei exatamente, mas deve ser em breve. Qual é a taxa de mortalidade de pacientes que chegam a uma emergência com AVC? Isso é muito variável, depende da emergência, né? Que é o que a gente estava falando em termos de serviços preparados. Então, nos hospitais preparados para atendimento nos centros de AVC e hoje no Brasil, nós temos os centros organizados para atender esses pacientes, nós temos uma taxa de mortalidade de 7%, 8%. E tem locais que têm 30% de mortalidade. O que faz diferença nessa infraestrutura ou no preparo dos profissionais? Então, o AVC isquêmico, que é o mais comum, corresponde a 85% dos casos, tem tratamento. Então, se o paciente chegar até 4 horas e meia de início dos sintomas, a gente consegue fazer uma medicação na veia chamada trombolítico, que pode abrir esse vaso e retornar a circulação ao normal. Mas, claro, quanto mais cedo ele chegar, maior a chance dele ficar sem sequelas. E atualmente, a gente tem um novo protocolo que é a trombectomia, um cateterismo para desobstruir um vaso grande do cérebro que não abre com tratamento endovascular, desculpa, que não abre com trombolítico, ou daquele paciente que já passou dessas 4 horas e meia. Então, o tratamento por cateterismo, a gente tem um tempo um pouquinho maior, até 8 horas, mais ou menos, para poder salvar o cérebro e tornar o paciente normal. Quais são os desafios em Porto Alegre para que a gente avance nesse trabalho? E mudanças? A gente teve mudanças esse ano também? É, eu acho que esse ano teve uma mudança bastante importante, que foi a introdução do aplicativo, né? No SAMU 192, a gente hoje trabalha com o direcionamento da entrevista do paciente e do exame físico. Então, acho que é importante salientar que quando o técnico de enfermagem está dentro da casa, utilizando o smartphone, não é passando mensagem no WhatsApp, é realmente, assim, fazendo a introdução das informações nesse aplicativo do AVC e, em função do resultado, desse resultado em cima da gravidade do paciente, direcionar melhor esse paciente para os diferentes centros que nós temos em Porto Alegre. E o trabalho da Rede Brasil AVC, da qual você é presidente, Sheila? Bom, a Rede Brasil AVC foi fundada em 2008 para auxiliar o Ministério da Saúde na organização de um plano nacional para o AVC e para ajudar o Ministério da Saúde na implementação desse plano. Então, desde essa época, nós temos visitado os hospitais do país e feito reuniões com os secretários de saúde para tentar organizar a rede em cada local. Então, isso vem crescendo muito ao longo desses últimos anos, né? E o Rio Grande do Sul tem o maior número de centros de AVC do país porque secretarias estaduais e municipais se uniram para tentar realmente fazer essa avaliação e o cadastramento mais rápido desses hospitais. Para quem está em casa, a gente também tem uma dica que é um aplicativo novo, o Riscômetro AVC. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo é muito interessante e muito importante. Ele é um aplicativo que foi lançado na Nova Zelândia pelo Dr. Valery Feidin, mas que foi incorporado pela Organização Mundial de AVC numa tentativa de que os pacientes possam avaliar o seu próprio risco de AVC. Então, pode ser baixado, quem tem smartphone da Apple, baixar na loja Apple e quem tem Android no Google Play, baixar ali riscômetro de AVC e cada pessoa calcula o seu próprio risco de ter o AVC e pode comparar ao longo do tempo, porque aquilo fica registrado, o quanto esse risco diminuiu com a modificação dos hábitos de vida, tratamento de hipertensão, colesterol, etc. Tá certo. Fica então o convite para que todo mundo se previna e tente também mudar os hábitos para ser mais saudável, né? Isso mesmo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. Até a próxima. Obrigada. Bom, e a gente segue falando de saúde, porque pesquisas médicas estimam que cerca de um milhão e meio de brasileiros podem ter o vírus da hepatite C, uma doença silenciosa que geralmente é descoberta em estágio avançado e por isso é a maior causa de cirrose, câncer e transplantes de fígado no país. O que é essa patologia? Quais as formas de contágio, diagnóstico e o tratamento? É o que vamos saber agora na reportagem da nossa parceira Medical TV. A hepatite C é uma doença que na maioria das vezes ela é crônica. Então os sintomas que podem aparecer de um modo geral é quando a doença já está no estágio avançado. E os sintomas são variáveis, pode ser o cansaço, a indisposição, o quando a pessoa já está ectérica com líquido na barriga, sinal que já desenvolveu cirrose. Há pouco tempo então, quando deu um alarme, né, acendeu uma luz vermelha de que alguma coisa errada estava acontecendo e eu vim, eu estava morando no Rio de Janeiro, vim a Porto Alegre consultar meu médico e aí foi encontrado já problemas graves do fígado, como uma cirrose hepática e um tumor, né, que me levou para a fila do transplante. A minha sorte foi ter descoberto nessa época, porque se eu levo mais um ano para descobrir, o câncer tinha tomado o meu fígado sem eu sentir e eu não estaria aqui dando esse depoimento. Por isso que precisa pedir o teste. Quem que deve fazer o teste? Todas as pessoas que receberam sangue antes de 1993, usaram muita seringa de vidro, cirurgias antigamente, que as seringas eram fervidas, que é uma forma de contágio, tatuagens, piercing, acupuntura, coisas com agulha onde a gente não tinha a esterilização de autoclave. Se estima que em torno de 1,4% da população brasileira esteja infectada pelo vírus hepatite C. Se é uma doença silenciosa, você não entende que você está doente. Se é um belo dia, alguém te diz que você tem uma doença gravíssima, você não sente nada. E aí a gente prossegue para o passo seguinte da investigação, que é ver o quanto esse vírus está machucando o fígado. Essa avaliação pode ser feita de forma invasiva e não invasiva. Nos últimos anos, alguns métodos não invasivos vêm sendo desenvolvidos. Talvez aquele mais utilizado em todo o mundo é o Fibroscan. O Fibroscan é uma forma de avaliar como está a fibrose do fígado. E para a hepatite C, infelizmente, nesse momento, nós não temos ainda uma vacina, mas o próprio Ministério da Saúde acaba de liberar drogas potentes que conseguem controlar e curar efetivamente o vírus da hepatite C. Uma medicação que o tratamento todo custa em torno de 150, 180 mil reais por paciente. E por isso, então, uma indicação mais precisa. Não é todo paciente que tem hepatite C que vai receber a medicação. O Ministério da Saúde informou que vai oferecer um novo tratamento para todas as pessoas diagnosticadas com hepatite C, independentemente do grau de comprometimento do fígado. Os medicamentos Sofusbuvir, Daclatasvir e Simiprevir, que apresentam cura de cerca de 90%, estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde, conforme solicitação dos estados. O Tribunal de Contas do Estado determinou a abertura de uma inspeção especial para avaliar se a Prefeitura de Porto Alegre tem condições de pagar os salários dos servidores em dia. A análise deve começar esta semana. Já os municipários da capital decidiram continuar a greve iniciada há 26 dias. Confira em mais um resumo de notícias desta segunda-feira. Em Assembleia Geral realizada no Parque Harmonia, os municipários decidiram manter a greve iniciada no início de outubro. Os servidores exigem a retirada de quatro projetos do Executivo que tramitam na Câmara de Vereadores para negociar o retorno ao trabalho. Uma nova Assembleia deve ser realizada no dia 7 de novembro. Com uma carreata por várias ruas da capital, motoristas de aplicativos de transporte como Uber e Cabify protestaram contra o projeto de lei complementar que regulamenta a atividade. A mobilização reuniu mais de 400 veículos e provocou lentidão no trânsito. Em Caxias do Sul, na Serra, o protesto reuniu cerca de 300 carros e também afetou a circulação em algumas vias. O projeto de lei deve ser votado no Senado esta semana. Foi lançado em Porto Alegre o Comitê Gaúcho do Fórum Alternativo Mundial da Água, que vai acontecer em março do ano que vem em Brasília. O comitê está aberto à população em geral e vai servir de espaço para o debate de temas como acesso à água potável, fim do uso de agrotóxicos, esgoto e tratamento. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã e a mobilização para garantir a instalação de uma ternoelétrica em Rio Grande, no sul do estado. A gente já volta. Representantes do estado e dos municípios gaúchos participam de uma oficina sobre o zoneamento ecológico e econômico do Rio Grande do Sul. Quando concluído, o processo vai auxiliar no planejamento de políticas públicas e empreendimentos privados em áreas como saneamento e construção. Essa é a segunda etapa da oficina de zoneamento ecológico e econômico do Rio Grande do Sul. Quando estiver concluída, a ferramenta vai subsidiar as decisões sobre o meio ambiente, a economia e a infraestrutura do estado e municípios. Na hora de fazer o licenciamento, não há necessidade de buscar todo aquele arcabouço de estudos específicos que são onerosos a cada licenciamento de um empreendimento que se queira. Então, o zoneamento ecológico e econômico já é uma base inicial de conhecimento que tanto os governos quanto os empreendedores e quanto a sociedade civil de um modo geral pode se servir para estabelecer esse debate, para estabelecer essa avaliação dos empreendimentos, onde tem maior potencialidade, onde tem alguma fragilidade que tem que ser cuidada. O zoneamento ecológico e econômico deve ser a maior compilação de dados georreferenciados do Rio Grande do Sul. Contém informações ambientais, físicas, socioeconômicas e institucionais compiladas em um banco de dados. O documento vai apresentar um sistema de informações geográficas com interface e linguagem de fácil acesso. Em novembro e dezembro estão previstas outras dez oficinas em municípios de diferentes regiões do estado. O uso indiscriminado de agrotóxicos é um problema para o meio ambiente e para a saúde. A falta de controle ou desconhecimento pode trazer danos severos ao agricultor, à flora e também à fauna local. E é por isso que há mais de 40 anos a forma de venda e aplicação tem controles cada vez mais rígidos. Na reportagem da UPF TV, a importância do receituário agronômico e da responsabilidade ao utilizar estes produtos. Esta é a propriedade do Altemir Seolin. Ele planta soja, milho, trigo e cevada em cerca de 800 hectares. Formado pela UPF em agronomia, o produtor rural sabe da importância de aplicar o receituário na lavoura. O receituário é onde vai dar todo o norte da aplicação de um produto. Então, principalmente hoje, quando a gente tem muitos produtos que deixaram de ser recomendados para algumas culturas, então essa receita vai dar principalmente o produto correto para aquela situação que eu vou precisar. O receituário agronômico é a prescrição e orientação técnica para utilização de agrotóxicos e afins. E só um profissional habilitado pode fazer a receita. E é o CREA quem fiscaliza a emissão do receituário, baseado na Lei Federal 7.802, de 1989, e regulamentada por um decreto de janeiro de 2002. Hoje, a receita agronômica, embora ela precise que haja o diagnóstico, a vistoria a campo para se fazer a recomendação, até em função de tudo que se tem aí, da própria informática, dos meios mais rápidos de comunicação, a receita hoje é basicamente uma receita técnica, que tem um alvo e o objetivo é aquele alvo. É claro que sempre pensando na preservação, tanto da saúde do produtor, como também nos cuidados com o meio ambiente. O receituário agronômico não é necessário para o uso de adubos, calcário, ureia ou qualquer fertilizante e corretivo de solo. É um documento necessário para os defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros mais. A responsabilidade da aplicação a campo é do produtor, mas a responsabilidade daquele produto e dos efeitos que ele vai causar sobre o meio como um todo é do profissional. E para isso, o próprio profissional, ao emitir uma receita anteriormente a isso, ele faz uma anotação de responsabilidade técnica, onde ele se responsabiliza por aquele conjunto de receita e essa receita é registrada no seu conselho profissional, que no nosso caso é o CREI, o Conselho de Engenharia e de Agronomia. É importante o agricultor respeitar as recomendações na receita, mas também o contato próximo com o agrônomo ajuda a ter uma análise mais precisa do problema, do que se pretende controlar das condições do clima e do estágio e condições da lavoura. O técnico está muito limitado a usar exatamente aquelas quantidades que estão na bula do produto. Então, às vezes o produtor acha mais fácil ler o rótulo do produto do que ler a receita. Então, eu acho que a receita ainda nós precisaríamos avançar bastante e discutir bastante sobre ela. E chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo aqui no Panorama. Vamos ver no mapa, então? Então, amanhã o sol predomina em todas as regiões. E o motivo é uma massa de ar seco e frio que deve garantir tempo firme pelo menos até quinta. As temperaturas não sobem muito. Na campanha, por exemplo, começa o dia com um friozinho de 9 graus em Bagé e à tarde a máxima chega aos 21. Em Passo Fundo, termômetros variando dos 15 aos 23 e aqui em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima que não passa dos 24 graus. Uma vigília foi montada em Rio Grande, no sul do estado, no local onde estava prevista a construção de uma usina termoelétrica. O início das obras foi suspenso após a troca da empresa escolhida para executar o projeto. O investimento é de 3 bilhões de reais e pode gerar 3 mil empregos. Veja na reportagem da TV Mar. O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande e a Comissão Especial da Câmara Municipal em Defesa da Termoelétrica Rio Grande começaram uma vigília para garantir que a ANEL revogue a decisão sobre a construção da termoelétrica Rio Grande. O ato está sendo realizado na BR-392, local onde pode ser construída a termoelétrica. Bandeiras foram cravadas durante a vigília. Ao todo serão colocadas 3 mil bandeiras aqui neste local, o que representa o número de trabalhadores contemplados com a termoelétrica Rio Grande. Tomamos a iniciativa de fazer essa mobilização aqui na área prevista para a construção da termoelétrica. O nosso ato é de mostrar para a ANEL que nós queremos a termoelétrica aqui. Agora, na próxima quarta-feira, nós estaremos indo à Brasília, também no intuito de convencer, junto com o governador do Estado, o chefe da Casa Civil, deputados, senadores do Rio Grande do Sul e a Câmara de Vereadores, no intuito de convencer a ANEL que nós precisamos desse empreendimento que nós cumprimos. E a empresa, a Bolognese, que ganhou o leilão e a empresa que está assumindo esse projeto, cumpriu todos os prazos e é autossuficiente para que esse projeto ocorra e aconteça em Rio Grande, gerando emprego para a nossa comunidade. A segunda-feira da Aprendizagem Profissional do Rio Grande do Sul acontece até amanhã no Shopping Bourbon, na Avenida Assis Brasil, região norte de Porto Alegre. É uma chance de intensificar a preparação para o mercado. A ideia é aproximar os atores, jovens entre 14 e 24 anos, grandes e médias empresas que devem oferecer entre 5% e 15% de vagas pela Lei da Aprendizagem e as 31 entidades formadoras, credenciadas na Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. Além dos estandes, para conversa direta, são palestras e oficinas, que também acontecem amanhã até às 4 horas da tarde, para divulgar este meio de aprendizagem profissional. O aprendiz tem carteira de trabalho assinada, tem direito a férias, 13º, Fundo de Garantia, Vale Transporte. Ele é um trabalhador da empresa, porém ele não vai na empresa produzir. Ele vai primeiro aprender. É interessante essa Lei da Aprendizagem, porque prepara o jovem para um trabalho, qualifica a mão de obra da própria empresa e é uma solução também para a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul teria capacidade para ofertar mais de 68 mil vagas e hoje atende 35 mil jovens aprendizes. O desafio é tanto alertar o público estudante, como sensibilizar as empresas, que podem até ser notificadas em caso de descumprimento da lei. Um edital da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos foi lançado para parcerias. Onde nós estamos conveniando para o jovem egresso do sistema da fase, abrindo 1.100 vagas para o próximo ano, exatamente para colocar esse jovem dentro dos programas de menor aprendiz, de aprendizagem, enfim. E hoje nós encerramos com imagens da cerimônia de beatificação do padre João Schiavo, que reuniu cerca de 7 mil pessoas neste fim de semana lá em Caxias do Sul, na Serra. Na sequência você fica com o TV Esportes e nós voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri